E aí produtores, beatmakers, amantes da música, como é que vocês estão rapaziada? Tudo certo com vocês? Eu sou o Oluaz e hoje eu vim trazer uma visão maneira aqui pra vocês que pode te ajudar bastante aí, né? A como melhorar a sua mix, a como fazer uma mix de uma música, a como se preparar pra isso, entendeu? E tudo isso tá nesse vídeo, fica comigo aí até o final aí que vai ser bem interessante, fechou? Se você ainda não faz parte da família, se você ainda não é inscrito aqui no portal Segura Onda, o que você tá esperando, a gente tá aqui sempre trazendo aqui uma ideia de visão, uma parada importante sobre o E-Botom Live, uma dica de criação, de produção, de música, fechou? Então eu tô esperando a sua inscrição, entra pra família aí, graças a Deus, a graça a cada um de vocês aí que estão crescendo cada dia mais, deixa uma energia positiva nos comentários, uma energia positiva também deixando seu like, demorou? E vamos cair pra dentro então. Quer saber quais são essas dicas, esses modos, esses métodos aí que vão te ajudar a como fazer uma mix massa de uma música? Fica aí, segura onda então, que eu vou te passar a visão. É isso aí, vambora galera então, Kaique, pra dentro de um projeto, pra gente poder falar então, sobre essas brisas aí, tá? E aí eu preciso, antes de mais nada aqui, eu preciso ressaltar muito galera, que esse é um vídeo aqui que eu vou buscar teorizar bastante as coisas, tá? Eu vou passar umas dicas, umas visões, mas assim, de uma forma mais teórica, né? Até porque o tema desse vídeo aqui vai ser assim, como mixar uma música e não mixando uma música, entendeu? Vai rolar, a gente vai mexer algumas coisinhas aqui, mas eu vou priorizar mais a gente passar a visão, tá? Passar o conceito, assim, algumas dicas que podem te ajudar aí no seu mix through, tá certo? Beleza, demorou, como de costume, separei um projeto aqui, pra gente só dar uma brisada, uma ambientada na parada, ele vai ser o projeto que eu vou usar aqui de referência hoje, tá certo? E vamos lá, brisar. Agulho eletrônico, forte. Mano do céu, que que é isso, fi? Cê é monstro demais, cê é louco, mano. Que que é isso, fi? Essa aí, foi de arrepiar, mano. Nossa, mano, cê é pica, velho. Cê é louco, muito foda mesmo. Muito, 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 muito. Enfim, vamos lá, eu vou usar ele de teste, porque é um projeto que tem aqui 23 canais e tal, tá de boa. Tem tudo que a gente precisa ressaltar aqui de pontos. Beleza. Como a gente vai mixar esse projeto? Eu separei, então, aqui por tópicos, né? Por partes, né? Pra gente ir categorizando melhor ainda a nossa experiência de aprendizado, né? Demorou, então. Vamos lá, então, a um primeiro tópico. O primeiro tópico é o seguinte. Comece organizando sua sessão. Isso é muito óbvio também, sabe? Não começa a fazer as paradas, assim, jogadão. É pá, bagunçando tudo e mixa aqui, mixa ali, joga efeito aqui, joga efeito ali e tal. Organize a sua sessão. Esse momento de organização, ele é fundamental ali pra gente fazer a limpeza dos canais. Não sei, já se deu com aquele momento que, por exemplo, eu vou criar aqui um canal midi, um canal de áudio, outro canal midi. Aqui dentro vai ter um, não sei o que, qualquer plugin aqui. Enfim. E aí eu terminei meu projeto, pá, terminei de criar e eu vou ali organizar, vou mixar. Aí eu vejo que tem uns canais aqui que estão vazios, assim, saca? Então, esse é um ótimo momento pra eu fazer essa limpeza, né? Que eu deixo aqui no meu projeto só o que eu preciso pra trabalhar, né? Por mais que aqui tem um canalzinho que só tem uma paradinha e pá... Eu deixo aqui, tá? Beleza. Esse é o meu primeiro passo que eu particularmente faço. Eu limpo as coisas que não precisam estar ali, que eu tenho certeza que eu não vou usar. Uma coisa que pode ser muito boa também é você categorizar as suas paradas, Tipo, junto um prato aqui com outro prato. Vou deixar meu 808 aqui perto do meu kick. Porque depois eu já agrupo tudo. Pensando lá na frente eu já agrupo meu grupo de low end. E aí eu deixo os meus efeitos aqui meio que perto. Eu vou deixar minhas baterias aqui perto também. Eu tenho aqui uns vocais. Então eu vou juntar essa minha seção de vocais aqui um pouco mais acima. Ou melhor, uma próxima fase também da organização, né? Eu posso juntar esses meus canais de voz aqui, de vox chop, né? E aí pá, eu pego eles. Eles já estão numa cor aqui idêntica. Então, sei lá, eu vou vir aqui e vou agrupar eles, né? Vou chamar de chop group, né? Enfim, assim, então por aí vai, entendeu? Eu agrupo aqui os meus synths também, deixo eles iguais. Os meus efeitos aqui, eu também posso colocar a mesma cor. Se eu estiver trabalhando com vocais, né? Eu gosto de, por exemplo, eu tenho... Vamos supor que aqui eu tenho... Eu abri aqui cinco canais. Esses aqui seriam os meus canais de vozes. Se eu tivesse um cantor, uma cantora gravando aqui. E aqui estariam, né? Os meus vocais e aqui seriam os meus canais de vozes. Automaticamente a minha organização seria essa. Tá? Eu ia pegar aqui, ia deixar meio que eles numa cor única ali. E pá, ia meter grupão mesmo. Vox GP. É isso. Ia meter grupão aqui e pronto. Até depois isso vai me facilitar visualmente. Eu não ia ter que ficar descendo mil coisas. Eu faço tudo por grupos aqui e tal. Então, sei lá. Organiza as cores também. Brisa nesse esquema aí. Demorou? É isso. O primeiro ponto, então, pra gente ter uma boa mixagem. Começa, né? Ali com a gente tendo primeiro uma produção e uma boa gravação. Ok. E aí agora no processo da pá, música feita, né? Vamos mixar. Primeiro passo. Organização da sessão. Organize seus canais. Nomeie todos. Às vezes você joga algumas peças assim que já dão nome pro canal. Mas é muito importante você ir nomeando, tipo, esse contact aqui. É um contact boom. Né? Então eu vou saber que esse contact aqui é o boom. Eu já vou direto nele. Entendeu? E aí aqui eu tenho a minha vinheta. Sede, que é o sample que eu recortei. Um plug indie e tal. Enfim. Kicks, Nero, Synths, pá. Eu tenho a noção completa do que tá acontecendo dentro do meu projeto. Demorou? Vamos lá, então. Vamos seguir. Um próximo passo aqui também, rapaziada, que é um passo já assim relevante pra gente começar a trabalhar então na nossa mix pra ela ficar maneira. É regulagem de volumes, né? Então eu vou abrir aqui os meus canais e tal. Muitos canais, talvez não nesse projeto aqui, mas muitos canais eu gosto de trabalhar a automação deles também. Entendeu? Então, nesse caso aqui, eu não trabalhei a automação nos volumes de canais. Na verdade, eu nem tinha mixado esse projeto aqui, de fato. Mas tá aí. Uma dica, então, a gente regular, começar regulando os volumes ali, um panorama ou outro. Gosto muito de trabalhar nesse lance aqui. Então vamos dar uma pincelada rápida nesse assunto aqui, né? Se bem que muitas das coisas dos áudios, esses canais que tem áudios assim, eu já gosto de tratar o áudio direto aqui, porque isso me dá espaço quando eu quiser tratar o contexto inteiro aqui na minha track, entendeu? Então é um costume que pode ser útil aí pra vocês. Mas a gente pode regular os canais. Vamos, por exemplo, deixar a música rolando aqui uma vez e vou dar uma breve regulada nos canais. Foi de arrepiar, hein, mano? Nossa, mano, isso aí é pica, velho. Isso aí é louco, muito foda mesmo. É muito, 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 muito. Mano do céu, que que é isso, fi? Cê é monstro demais, cê é louco, mano. Que que é isso, fi? Cê é louco, muito foda mesmo. Eu gostei dos olhos que estão lá. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E por aí em diante Eu seguiria nessa brisa Sacou? Então de organizar o panorama, os volumes Aqui eu não tenho muito o que fazer Talvez no seu projeto se você já for construindo Com calma Com timbres bons, boas gravações Você pode ter Menos trampo nessa hora do volume E assim Não é que menos seja mais Mas tente experimentar Ao invés de aumentar um elemento Abaixar outro Que pode estar atrapalhando isso Que você quer aumentar E aí você ganha muito headroom fazendo isso Primeira ideia Organize sua sessão Faça grupos, faça cores Renomeie seus canais Limpe os canais que estão vazios Ou que você não vai usar Livra seu processamento Demorou Segundo passo Então Arrume ali os volumes Dê uma breve ajustado nos volumes Você pode fazer isso aqui diretamente Pela mixer também Vai rodando aqui o projeto Você vai pá, pá Aqui organizando tudo aqui de acordo Fechou? E é isso então Bora seguir Próximo então O rolê Ali o nosso terceiro passo Praticamente ali É a gente então começar A aplicar efeitos A gente já tem Nossa parada organizada Tem visualmente Compreensível Fizemos já Uma breve regulada De volume ali Ué, pô Bora tacar os efeitos Então o que precisa? Pô, que os efeitos São esses? Seria um equalizador Aí aqui na sequência Sei lá De acordo com O que meu kick Precisasse Eu virei aqui Com o compressor Fazendo ali A compressão ali De leve e tal Um ataque meio rápido Um release também E aí, beleza Depois eu posso Dar uma saturada Fechar com outro Equalizador ali também Entendeu? É o momento Em que eu faço O sidechain Do meu kick Com o meu 808 Se bem que eu já gosto De fazer isso na construção Mas caso você Sinta falta de sidechain Em algum outro elemento Faça nesses momentos também Entendeu? É o momento De você aplicar os efeitos Fazer as equalizações Fazer os devidos cortes Aplicar os filtros Fazer as compressões As equalizações Não vou fazer aqui Porque eu gosto De ir fazendo assim Por temas Por blocos Essa mixagem Assim também Mas enfim É o momento Em que a gente vai Equalizar as nossas caixas Vamos pegar a caixa Equipar a crista Então E Bora tocar ela aqui Coloquei logo no grupo De caixas No meu dohack Vamos fazer um Um MPzinho aqui Que ele vai dar emprunte Que ele vai dar emprunte Tão com timbres muito bons Não preciso saturar essas caixas Não preciso saturar essas caixas aqui Acredito até o presente momento Enfim Eu vim aqui no meu grupinho De vocais aqui também Vou fazer as minhas Equalizações Depois vou dar as minhas Saturadinhas Vai Rapaziada Por aí Vai Entendeu? Momento de aplicar efeitos De criar aqui Os canais auxiliares Né? Extras E fazer os seus grupos Seus auxiliares Sands Esse é o momento Tá? De você fazer isso Então Na sua mix Vamos seguir Após feito isso Provavelmente Você vai dedicar Um tempo Ali Uma disposição Grande Nesse momento Ouvir uma coisa Em loop Várias vezes Volta Plugin Testa Plugin Bypass Sem bypass Escuta E equaliza E mexe Nisso E você vai começando A ficar com o senso Repetitivo Da música Ali Então Esse próximo passo Da mixagem Sim Que talvez Pra alguns casos Possa te ajudar É fazer uma breve pausa Sacou? Dá uma descansadinha Ali Toma um refri Uma água Um café Levanta Dá uma alongada Sacou? Bebe uma água Já manda um E aí pronto Volta Pra sessão Ali ó Revigorado Demorou? É uma dica bem rápida É uma parada bem simples Mas que acredite Faz muita diferença É aquele mesmo lance De você virar uma noite Trabalhando Virar uma noite Fazendo um beat Fazendo uma mix Fazer um beat até que suave Mas Fazendo uma mix Depois de um dia cheio Estressante Buzina Cidade E tal Você virar a noite Pá Terminei a mix Meu mano É isso Vou dormir No dia seguinte Você acorda e tá horrível Saca? Você tá com outro ouvido Você fala Nossa mano Parecia que tava tão da hora Na hora Mas é porque você já tava ali Né? Em outro reflexo Estapediano Né? Enfim Vamos seguir Pra fechar o momento Então Final da sua mix É usar a sua maior ferramenta De trabalho Seus ouvidos Use os ouvidos Julgue como você Sentir Tiver a necessidade Faça as devidas alterações E uma coisa muito importante Use uma track De referência Também Pra sua mix Entendeu? É Se você tá fazendo um trap Sei lá Escuta um eletrônico Um trap Também De referência Né? Ou se você tá fazendo um MPB Escute um MPB De referência Escute coisas que sejam Do mesmo universo Assim Pra ser uma referência Durante a sua mix Pra te dar uma ideia De posicionamento De volume De pressão De tudo que você tá buscando Lembrando que Todas essas referências Que você for ouvir Provavelmente Vão ter passado Pelo processo De masterização Mas aí você encara Isso mais como Uma divisão de elementos Volumes Pressão e tal Porque afinal Isso tudo vai ser ali Feito na mix Tá certo? Então Essas são as ideias Tá? E rapaziada Espero que Apesar de ter sido Um lance mais teórico Essa troca de ideia Aqui com algumas Exemplificações Espero que tenha sido Da hora Espero que tenha sido Um momento bom aí Have a good time Pra todos nós Um grande abraço Né? Turma do curso Tá rolando aí Onde a gente aborda Isso aqui Muito mais Muito mais mesmo Roteirizado Entendeu? Grupo Onda de Sap Tá online também Aquele grande abraço Então galera E Até a próxima aventura Né? Fui! Só voltei pra dizer Que a gente finaliza Eu vim na briga Até a próxima aventura Então rapaziada Fui! Tchau! Tchau!